Fala galera, Júnior na Lata de volta aqui, muito bom estar com vocês, hoje eu tenho um convidado super especial, dá oi. Oi! Fala quem é você? Coa! O Coa tá aqui do meu lado, vai ser um figurante, e você vai ficar quietinho? É? Então tá bom. Mas pode concordar com as coisas que o Mãe falar, tá bom? Então o Coa tá aqui comigo hoje e a gente vai começar o nosso estudinho assim por cima, barra devocional, de Filipenses, então se você tá parado, tá com a sua Bíblia aí do lado, abre, se você tá no carro, no ônibus, fazendo qualquer outra coisa, boa notícia pra você, eu vou ler Filipenses 1, tá? Então você não precisa ter a Bíblia necessariamente aberta aí, você abre depois e lê depois, mas se você puder, abra agora. Vou só orar pra gente começar, Senhor, obrigado pela volta do Júnior na Lata, eu peço pra que as pessoas venham sentir o teu Santo Espírito, venham sentir o teu toque, venham ser convencidas pelo poder da tua Palavra e o poder do Espírito Santo, Senhor, pra gente viver realmente num padrão digno do Senhor. Eu oro pra que cada um venha ser alcançado, venha ser cheio de esperança, cheio de alegria, e venha ser tocado pelo podcast de hoje. Em nome de Jesus eu oro, amém. Coa? Ah? Amém! Amém! É isso aí. Antes, eu só queria dar um pano de fundo geralzão, eu não vou aqui fazer um super estudo de filipenses, mas só pra gente entender. Paulo, ele funda a igreja lá em Filipos, mais ou menos em 51 depois de Cristo, e a gente vê esse registro lá em Atos 16. Coa, tem que ficar quietinho, tá? A gente vê esse registro lá em Atos 16, e aí Paulo, ele encontra uma resistência pra pregar lá, pra compartilhar o Evangelho, e aí tem as pessoas que se convertem, e esses crentes, depois que Paulo vai embora, eles continuam encontrando essa resistência, e eles encontram até uma certa perseguição. Gente, o Coa tá aqui dançando do meu lado, se você tá só ouvindo, depois vai pro YouTube, que eu vou postar no YouTube, você vai ver o Coa dançando do meu lado, mas agora ele vai ficar quietinho, né, Coa? Isso, quietinho, respira fundo e fica quieto. É isso aí. E aí, então, Paulo, ele tem essa proximidade com essa igreja que ele mesmo começa, a igreja de Filipenses, lá em Filipos, e aí, fast forward, vamos acelerar, ele tá aqui na prisão, e ele manda uma carta pra essa igreja, porque ele recebe uma visita de Epafrodito, e enquanto ele está, então, em prisão, ele chega lá com uma ajuda financeira, com um apoio ali, e aí Paulo devolve essa carta pra ele com um agradecimento, tá? Então, nessa carta, por causa dessa conexão que ele tem com essa igreja, você vê, assim, bastante afeto, ternura, amor, uma afeição, calor na carta dele, é uma carta super bonita, e o grande tema aqui é alegria, uma alegria triunfante, é a verdadeira alegria que Paulo encontra em Cristo Jesus, porque você vê que ele tá emprisionado, mas ele ainda encontra alegria, porque a vida de Paulo, ela se resume em pregar Cristo, conhecer a Cristo, e sofrer por Cristo, e ele encontra uma verdadeira alegria nisso, em morrer pra ele mesmo e viver pra Cristo, tanto que ele fala que viver é Cristo, morrer é lucro, então, é a descoberta de Paulo de achar realmente essa alegria na comunhão com Cristo, na comunhão com Cristo ressurreto, na comunhão com Cristo glorificado, na comunhão, na propagação do evangelho, a comunhão entre os santos, entre a comunidade dos santos, o corpo de Cristo, e ele fala muito sobre a nossa história, a nossa vida ser um exemplo de Jesus pra todo mundo, então, você entregar a sua vida e permitir com que Cristo venha viver a vida dele através de você, isso a gente vê claramente na vida de Paulo, então, a nossa vida inteira é uma grande chance de a gente viver como Jesus viveu, é um convite pra gente viver assim, e manifestar o reino de Deus como ele manifestou, então, viver sinais, milagres, maravilhas, viver o amor manifesto, a verdade manifesta, viver realmente como Cristo viveu, então, esse é o grande convite de Paulo, e é o que eu e você podemos viver, por isso que ele encontra essa alegria em Cristo, mesmo emprisionado, mesmo naquela adversidade, ele encontra alegria, porque ele estava no propósito pro qual ele foi chamado, pro qual ele nasceu, ele tinha encontrado, era a vida em Cristo que ele tinha encontrado, e viver pra Cristo, ok, então agora, eu vou ler Filipense Zoom, e vamos comigo, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, dou graças ao meu Deus, por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações, dou graças pela maneira, como vocês têm participado, na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia, até agora, estou certo, de que aquele que começou, boa obra em vocês, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus, aliás, é justo que eu assim, pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, e confirmação do Evangelho, pois todos vocês, são participantes, da graça comigo, pois Deus, é testemunha, da saudade que tenho, de todos vocês, no profundo afeto, de Cristo Jesus, e também faço, esta oração, que o amor de vocês, aumente mais e mais, em conhecimento, e toda percepção, para que vocês, aprovem as coisas excelentes, e sejam sinceros, e inculpáveis, para o dia de Cristo, cheios do fruto, de justiça, que vem por meio, de Jesus Cristo, para a glória, e louvor de Deus, quero ainda, irmãos, que saibam, que as coisas, que me aconteceram, tem até contribuído, para o progresso, do Evangelho, de maneira, que toda a guarda, pretoriana, e todos os demais, sabem que estou preso, por causa de Cristo, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar a palavra, com mais coragem, é verdade, que alguns, proclamam Cristo, por inveja e rivalidade, mas outros, o fazem de boa vontade, estes, o fazem por amor, sabendo que estou, incumbido, da defesa do Evangelho, aqueles, porém, pregam Cristo, por entre esse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim, podem aumentar, meu sofrimento, na prisão, mas que importa, uma vez que, de uma forma, ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei, porque eu estou certo, de que pela súplica de vocês, e com a ajuda do Espírito, de Jesus Cristo, isso resultará, em minha libertação, minha ardente expectativa, e esperança, é que em nada, serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido, no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer, algum trabalho frutífero, assim, não sei o que devo escolher, estou cercado, pelos dois lados, tendo o desejo, de partir, e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, é mais necessário, que eu continue a viver, e convencido disto, estou certo, de que ficarei, e permanecerei, com todos vocês, para que progridam, e tenham alegria na fé, desse modo, vocês terão mais motivo, para se gloriarem, em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês, acima de tudo, vivam de modo digno, do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouça, a respeito de vocês, que estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos, pela fé do Evangelho, e que em nada, se sentem intimidados, pelos adversários, pois o que para eles, é prova evidente, de perdição, para vocês, é sinal de salvação, e isto, da parte de Deus, porque vocês, receberam a graça, de sofrer por Cristo, e não somente, de crer nele, pois vocês, tem o mesmo combate, que viram em mim, e agora, estão ouvindo, que continuo, a ter, amém, esse primeiro capítulo, já começa assim, explodindo a nossa cabeça, é maravilhoso, e eu queria frisar, para vocês, algumas partes, é, quando, Paulo, ele fala, lá no versículo 9, também faço essa oração, que o amor de vocês, aumente mais e mais, ele já reconhece, que existe amor, dentro deles, assim como deveria, de fato, existir, porque, se existe a obra do Espírito Santo, existe amor, a gente pode até constatar, que se nós estamos, pregando a Cristo, e não existe amor, é porque, a gente não, está pregando a obra, do Espírito Santo, para trazer realmente, uma transformação, quando nós pregamos, com o amor de Deus, o amor do Espírito, existe poder, para transformação, e existe a obra, do Espírito, e parte do fruto do Espírito, é amor, então, ele já está aqui constatando, eu faço essa oração, que o amor de vocês, aumente, ou seja, já existe amor, eu já vi, eu já provei, eu estou atestando, que existe amor em vocês, e eu oro, para que venha a ser, mais e mais, mais e mais, desculpa, e que venha a crescer, em conhecimento, de toda a percepção, para que vocês, aprovem as coisas excelentes, e sejam sinceros, e inculpáveis, para o dia, de Cristo, então, esse amor, sendo aperfeiçoado em nós, e a gente crescendo, em conhecimento, dele, em conhecimento, de quem ele é, isso faz com que a gente, venha a ser aperfeiçoado, e apresentado para Deus, de uma forma, inculpável, cheios, no versículo 11 fala, cheios do fruto, de justiça, que vem por meio, de Jesus Cristo, para a glória, e o louvor de Deus, então, quando o Senhor, ele vem operar, as coisas dentro de nós, nunca tem um fim, em nós mesmos, nós temos, nós estamos cheios, do fruto, de justiça, que vem exatamente, por meio, de Cristo Jesus, e ele opera em nós, e através de nós, para a glória, e louvor, do Pai, tudo que nós fazemos aqui, é através, do poder do Espírito Santo, que só pode chegar a nós, por causa, do sacrifício, de Jesus Cristo, do que ele fez, da obra de Jesus, da obra da cruz, nós temos acesso a isso, nós operamos através, do poder do Espírito Santo, do amor do Espírito Santo, do convencimento, do Espírito Santo, porque ele é o único, que convence, e tudo isso, é para a glória de Deus, então, tudo que você estiver fazendo, tudo que você, puser sua mente, para fazer no seu dia a dia, pense, é para a glória, e para o louvor, de Deus, é para que o Pai, venha a ser reconhecido, e venha a ser glorificado, e Jesus Cristo, também venha a ser exaltado, ele que tem o nome, sobre todo nome, então, quando nós fazemos, as obras, as boas obras, a partir do amor, essas obras, elas tem que exaltar o Pai, elas tem que exaltar Jesus, elas tem que exaltar o Espírito Santo, e aí, eu quero só acelerar, para os últimos versículos, lá do 27, ao 30, eu não vou ler todos, mas, fala sobre nós vivermos, de um modo, digno, do Evangelho, ou seja, a minha vida, e a sua vida, será que ela é digna, do Evangelho, quando você olha, o jeito que você está vivendo, você olha, você pensa assim, uau, é digno, do Evangelho, de Cristo, a minha vida, ela exemplifica, ela modela, ela é realmente, como aquilo que, Jesus viveu aqui na terra, ela é digna, do Evangelho dele, ela é digna, das boas novas, ela é digna, do sacrifício, de Jesus na cruz, a minha vida, ela mostra isso, ela confirma isso, será que, a minha vida, ela está sendo digna, do Evangelho, e, aqui, vai um pouquinho, mais para frente, fala sobre a gente, não ser intimidado, pelos nossos adversários, porque aquilo, que para eles, parece perdição, aquilo que para eles, parece ser negativo, nós sabemos, que é já ganho, a gente sabe, que para a gente, é sinal de salvação, no fim do versículo 28, e isto da parte de Deus, porque, nós recebemos, a graça, de sofrer, por Cristo, isso, é a real revelação, de quão incrível, é viver para Cristo, e como eu falei, Paulo, ele tem uma vida, de pregar Cristo, conhecer a Cristo, e ele vê, que é uma honra, e uma alegria, poder sofrer por ele, e eu quero frisar aqui, para você, que não é sofrer, simplesmente, por sofrer, não é para você, se alegrar, em simplesmente sofrer, é você sofrer, por Cristo, pelo Evangelho, pela propagação, do Evangelho, pela comunhão, dos santos, você sofrer, por causa disso, isso, é uma alegria, isso, é uma benção, nós podemos sofrer, por aquele, que morreu por nós, e quando a gente, entende isso, que viver a nossa vida, por ele, é viver Cristo, a gente consegue, encontrar a real, alegria, não é uma alegria, de circunstâncias, porque ele estava, imprisionado, não é uma alegria, momentânea, é uma alegria, de algo, eterno, que é, o viver, para Cristo, permitir com que ele, venha ser vida, através de nós, e, é isso que então, Paulo está falando aqui, que nós venhamos, considerar isso tudo, quando a gente está passando, por qualquer adversidade, por qualquer dificuldade, a gente encontra, essa alegria, de viver por Cristo, agora eu vou orar, por você, para que você, viva isso, encontre essa alegria, e propague essa alegria, por onde você for, pai, obrigado pelo que o senhor, falou aos nossos corações, hoje, e que nós venhamos, realmente, ser aqueles crentes, aqueles seguidores de Jesus, que encontraram, a verdadeira alegria, que é a comunhão, com Cristo, é o poder viver, por Cristo, é o poder sofrer, por Cristo, encontrar alegria, porque nós encontramos, a alegria, na vida de Cristo, que habita em nós, o Espírito Santo, que habita dentro de nós, e que cada um, venha ser cheio, dessa esperança, e dessa alegria, que não é, por circunstâncias, é uma alegria, incondicional, no meio da dor, no meio, da dificuldade, nós encontramos, ainda essa alegria, que cada um de nós, venha ser cheio disso, e venha que nem Paulo, querer pregar Cristo, conhecer a Cristo, e sofrer por Cristo, porque, para nós, morrer é lucro, e viver, é Cristo, em nome de Jesus, eu oro, amém, Deus te abençoe, e até o próximo, com Filipenses 2. se tornou, e pelo menos, Obrigado.